Bom dia a todos e a todas, audiência. Bom dia, bem-vindos então a mais esse painel temático, cujo tema é direito do mar, direito internacional e recursos energéticos e hídricos. Na verdade, essa segunda parte nós não teremos, né, de recursos energéticos e hídricos, porque a dispositora Caroline Carneiro, Maurício, em disputa sobre investimentos estrangeiros em recursos hídricos, não irá apresentar o trabalho. Então, nós teremos somente o trabalho de direito do mar. Bom, então, bom dia. Bom dia. Eu vou fazer aqui, então, a nossa apresentação. Talvez fosse até interessante você ler a minha apresentação e eu ler a sua. Eu vou começar aqui falando a respeito do tema. Perfeito. E depois eu leio a sua apresentação e você lê a minha. E aí nós começamos. Bom, o tema do nosso trabalho é a evolução da jurisprudência sobre delimitação das fronteiras marítimas em relação a títulos históricos. Então, esse trabalho foi elaborado por mim e pelo Paulo Oliveira. O Paulo é bacharel em Direito e mestre pela... Opa! É bacharel em Direito pela Unesco, porque nós dois somos bacharel em Direito pela Unesco. Ele é mestrando em Direito Internacional e comparado pela USP. Pesquisador do NET USP e do Sedmar USP. E membro do New Jean da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Além disso, ele é advogado no Kincaid, Mendes e Ana. É, agora... Perfeito. A Bárbara, ela é doutoranda em Direito Internacional e comparado pela USP. Mestre bacharel pela Unesp. Ela é advogada, professor de Direito Internacional na Universidade Metodista. É a coordenadora do Sedmar USP e também é pesquisadora no NET USP. Obrigada, Paulo. Bom, então eu vou passar a palavra para você. Você começar aqui a nossa... Perfeito. Eu vou fazer uma breve introdução dessa discussão que a gente propõe hoje sobre a evolução da jurisprudência, sobre a delimitação das fronteiras marítimas em relação a títulos históricos. O ouvinte mais desavisado, ele pode acreditar que a gente está trazendo uma matemática que é um estudo da história do direito internacional, que é uma matéria sem uma perspectiva prática e atual. O que ainda não vai se confirmar como uma verdade, a gente vai ver pela evolução do trabalho e principalmente porque o reclamo por uma nova delimitação de fronteiras marítimas, com alteração através de ilhas, ele continua presente no direito internacional, principalmente aqui a gente também vai ter como uma questão que vem emergindo a situação das ilhas artificiais, a situação das plataformas de petróleo que são desactivadas, passam a ser reclamadas como territórios. Então, todas essas discussões, o direito internacional vai ter que trazer uma resposta. E é importante compreender a evolução histórica, tanto da norma como da jurisprudência, para que a gente consiga encontrar requisitos suficientes para trazer essa resposta. Então, nesse trabalho, foi buscado estudar a jurisprudência sobre a delimitação dessas fronteiras e analisar a soberania. Verificação dessa soberania é conseguida a partir da descoberta ou da ocupação. E a soberania é intimamente ligada com o direito do mar. Os primeiros escritos dedicados especificamente à soberania que a gente tem aqui na evolução sistêmica do direito internacional, eles partem do momento que precisou justificar se mar é nosso ou mar é clóso. como que os estados poderiam, era preciso definir soberania, os seus limites, para saber se ela se aplicaria ou não ao mar, às águas. Então, foi preciso entender melhor esse conceito e foi quando, nesse momento das descobertas da navegação, o conceito foi discutido e a Bárbara vai trazer aqui a análise dos casos para a gente tentar perceber uma evolução nessa, na jurisprudência. E a principal questão que a gente vai buscar responder aqui é que se a mera alegação da descoberta, associada de exercícios sobre o território, possui ou não possui efeito? E ainda vai ser um elemento bem relevante a análise dos casos, tanto os atuais como os demais. O caso paradigmático, que foi aqui eleito, é o caso da Ilhas Palmas, que é um caso submetido à posto penalítico de educação em 22 de janeiro de 1995. Nesse caso, ele envolvia os Estados Unidos e a Holanda, discutindo ali a soberania acerca da Ilhas Palmas ou Ilhas Miangas, que é um pequeno território que fica entre a atual Indonésia e a atual Filipinas. Como eu disse, essa temática ainda não foi superada e também é interessante verificar enquanto uma decisão internacional, essa manifestação da CPA, a Corte Permanente de Arbitragem, ela é de 1899, resultado da primeira Conferência de Paz, de AIA, na Holanda, e ela é anterior ao primeiro órgão jurisdicional internacional universal, que é a Corte Permanente de Justiça Internacional, que foi criada só em 1921 e anterior também, inclusive, ao primeiro órgão jurisdicional internacional que era a Corte Interamericana. Então, o trabalho vai se organizar de forma a analisar os aspectos essenciais do tratamento jurisprudencial e doutrinar de soberania, analisando não só, embora o caso da Ilhas Palmas seja o caso paradigmático, aqui a gente está propondo um diálogo entre a jurisprudência, de diferentes cortes e tribunais e também de diferentes momentos históricos. Então, vai analisar o caso do Estreito de Corfu, da Corte Internacional de Justiça, outra disputa da Corte Permanente de Arbitragem, inclusive, anterior, que é a disputa marítima entre Noruega e Suécia, e além de outros casos. Depois a gente vai passar por uma análise específica desse conflito entre o Lando e Estados Unidos, que foi trazendo um aspecto histórico, analisando os argumentos que os Estados levantaram, como a decisão foi projetada, e já encaminhando para a conclusão, vai ser discutido os três casos, a soberania na Ilha Trindade, a soberania na Pedra Branca, Palau, que é um caso entre Middle Rocks e Salt Lake, que é um caso entre Malásia e Singapura, e a opinião construtiva da Corte Internacional de Justiça sobre a separação do arquipélago Chá e Maurício, que são casos que têm uma temática análoga. Então, agora eu passo a palavra à Bárbara para que ela consiga apresentar esse texto. Obrigada, Paulo. Bom, então, conforme o Paulo já apontou aqui, essa pesquisa que resultou aqui nesse artigo que nós vamos apresentar para vocês, teve o objetivo de estudar a jurisprudência sobre delimitação das fronteiras marítimas, especificamente em relação a títulos históricos. Então, nós tentamos responder a seguinte pergunta. Como os tribunais internacionais enfrentam a questão da soberania em relação... A soberania nesses casos analisados é estabelecida, é fixada a partir da descoberta ou da ocupação e de que forma especificamente foi estabelecida? Aí é importante também o relato dos casos. Os objetivos específicos foram discutir a soberania nos tribunais internacionais, aqui dentro da temática, analisar os casos paradigmáticos e também os mais recentes a respeito de títulos históricos. Nós escolhemos também estabelecer os seguintes recortes sobre, para que ficasse mais claro quais foram os casos, por que escolhemos tais casos e que período nós analisamos. Então, nós escolhemos aqui os recortes institucionais, o institucional, o temático e o temporal. Então, em relação ao primeiro, institucional, a definição aí das instituições, das cortes, dos tribunais que foram objetos da pesquisa, no caso, foram julgados da... temático, aí está relacionado à própria delimitação do tema, e o recorte temporal, que corresponde ao período das decisões analisadas, que é um período bem longo. Você já deve ter percebido pela fala do Paulo, de 1895 até 2009, que foi o último caso, na verdade, não foi especificamente, foi um caso, foi a opinião consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a ilha do arquipélago Chacos, e o que a gente percebe? Que ainda é muito atual o tema de limitação de fronteiras marítimas, e é como o Paulo muito bem apontou. Pode parecer, para o desavisado, que seria um tema datado, ou que tenha ficado lá na época da colonização, e com os processos de independência, isso não ocorre mais? Esse tipo de problemática não é o caso, é a... ... ...júdices, aqui falando especificamente sobre, não sobre títulos históricos, mas delimitação de fronteiras marítimas no geral, ainda existem casos subjúdices, subjúdices na Corte Internacional de Justiça, e, salvo engano, também no ITILUS, então, ainda é um tema relevante, e mesmo a questão dos títulos históricos, ainda é, porque houve uma discussão nesse sentido no ano de 2019, ou seja, extremamente recente. O primeiro caso que eu gostaria de abordar, inclusive o Paulo já comentou, fez um breve resumo a respeito dele, que é o caso da Ilha de Trindade. Então, em 1895, o Brasil foi informado sobre a ocupação da Ilha de Trindade pela Grã-Bretanha. Então, a partir desse fato, que deixou o governo na época surpreso, a partir desse fato, então, houve ali diplomacia, mas muito também do direito brasileiro, internacional, específico, para resolver a questão. Então, se nós pensarmos que, em 1895, a maior potência marítima era a Grã-Bretanha, então, um país ainda, que ainda era, de certa forma, considerado tanto quanto periférica como o Brasil, conseguir êxito nessa disputa, na verdade, eu já estou dando spoiler, para quem não conhece o caso, foi a digno de nota. Então, o que que eu aconteceu? Cerca de 1140 quilômetros do litoral do Estado do Espírito Santo, e, conforme eu comentei, ela foi anexada pelo governo britânico, então, esse ato deu início aí ao esforço do governo brasileiro para tentar reaver o território, houve ali um período, então, de negociações, de se tentar chegar a um acordo, o que não aconteceu, nesse sentido, então, a questão só foi resolvida com o processo de mediação que foi instaurado, inclusive tem uma discussão, não vou ter tempo aqui de trazer, a respeito do meio, né, arbitragem, mediação, para resolver a questão, há uma, houve ali uma controvérsia quanto à aplicação do meio para se resolver a questão, o fato é que houve como que acabou resolvendo o caso e trazendo de volta, por assim dizer, a ilha da Trindade para o território brasileiro, e o que que a gente percebe já nesse caso, no finalzinho do século 19, que houve ali, que prevaleceu para a definição do caso, o critério da soberania baseada na ocupação e não foi nenhum outro critério, tampouco da descoberta, foi realmente da ocupação. O segundo caso, que é o caso da ilha de Palmas, que é o mais paradigmático e que é o que realmente o mais central, o mais essencial aqui na nossa pesquisa, como o Paulo já apontou, foi uma disputa territorial entre a Holanda, os Países Baixos, e os Estados Unidos, que foi submetida à Corte Permanente de Arbitragem em 23 de janeiro de 1925, e teve como objetivo decidir sobre a controvérsia a respeito da soberania, ou seja, ambos os estados alegavam possuir soberania sobre a ilha de Palmas. É um pequeno território localizado entre as atuais Filipinas e a Indonésia, como também o Paulo já apontou. O caso é paradigmático, inclusive ainda é atual, ainda vale a pena se debruçar na sentença, na decisão, pois aborda questões relacionadas a próprio território, soberania territorial, exercício de soberania e título de descoberta. Por isso ela é tão importante ainda. O árbitro responsável pelo caso, que foi um árbitro único, o holandês Max Huber, ele é figura importante aí nesse contexto histórico, jurídico, internacional, não apenas por essa decisão, nesse caso clássico, mas também porque ele foi, além de ser, pode atuar como árbitro aí da Corte Permanente de Arbitragem, ele também foi vice-presidente, o segundo presidente da Corte Permanente de Justiça Internacional. A ilha de Palmas, ou também conhecida como Miangas, ela se localiza a 50 milhas do Cabo de Santo Augustinho, na época possuía um valor estratégico diminuto, estratégico econômico e econômico também, em 1932 tinha uma população de cerca de 750 habitantes. Hoje eu acredito que não seja muito maior também do que isso. A origem da disputa entre Estados Unidos e países machos sobre a posse desse território se iniciou no início do século 20, em 1906, quando, após uma visita à ilha, bem no começo do ano, em 21 de janeiro, o general americano Leonard Wood, que era o governador da província de Moro, então ele tinha ali uma de que a ilha também era reclamada pelos países baixos, que alegavam ter a soberania por conta de possessões que eles sempre tiveram ali nas Índias ocidentais. Então, após essa constatação, que tinha dois territórios, dois países que almejavam ali a disputa pela ilha em si, houve uma série de correspondências diplomáticas, mas não houve nenhum acordo sobre a soberania da ilha. Então, as partes, os países concluíram que a controvérsia deveria ser submetida a um procedimento arbitral. Então, eles assinaram em 23 de janeiro de 1926 e escolheram, como já foi mencionado aqui, o árbitro Max Huber, que deveria responder essa pergunta simples. Simples, aparentemente. se a ilha de Palmas era parte do território dos Estados Unidos ou dos Países Baixos. O argumento principal dos Estados Unidos era que possuíam soberania sobre a ilha com base em um título de descobrimento. Então, segundo os Estados Unidos, as Filipinas haviam sido descobertas pela Espanha no ano de 1898 e que esse fato poderia ser facilmente comprovado por mapas e outras provas que eles levaram também para a arbitragem. Nesse ato de descoberta, os espanhóis haviam cedido território aos americanos em decorrência do Tratado de Paris de 1898. Então, como consideravam a ilha de Palmas parte do território das Filipinas cedido pela Espanha, a ilha estaria, portanto, também sob a soberania dos Estados Unidos. Era esse, resumidamente, basicamente, o argumento. Então, dessa forma, os Estados Unidos possuíam a soberania sobre a ilha de Palmas e que seria, então, parte do território dos Estados Unidos, por ser uma extensão geográfica aí das Filipinas. Então, se aplica o princípio da contiguidade ou continuidade, que é citado em vários casos, e, obviamente, hoje em dia já não é um critério mais utilizado para fixação de soberania. O governo dos Países Baixos, por sua vez, argumentou que o país que foi representado nesse primeiro período da colonização direitos de soberania sobre a ilha de Palmas ou Miangas desde 1677 ou, provavelmente, até a data anterior ao ano de 1648, até o dia ali do julgamento em 1925. Além disso, questionaram a descoberta da ilha de Palmas pela Espanha e contestaram esse princípio, aplicação do princípio da contiguidade ou da continuidade, pelo qual a soberania dos Estados Unidos sobre as Filipinas sim estenderia automaticamente a ilha de Palmas. O árbitro Marx Ruber conclui que autoriza autoridade estatal sobre a ilha de Palmas em conformidade com os exercícios usuários de soberania sobre colônias e não por um título derivado e precário. Sendo assim, o árbitro julgou que as condições de aquisição de soberania pelos Países Baixos foram consideradas cumpridas. Então, Max Ruber julga que o título de descobrimento apresentado pelos Estados Unidos desassociado, como Paulo comentou aí, de um exercício contínuo de soberania sobre o território descoberto não possuía efeitos jurídicos. Então, dessa forma, a ilha de Palmas era parte do território dos Países Baixos, que foi quem melhor demonstrou o exercício contínuo e pacífico da soberania sobre aquele território da ilha. Então, a soberania se deu em virtude da ocupação e não da descoberta. Esse é o caso, o segundo caso que, como eu disse, aqui é o mais paradigmático, mas existem alguns outros, um pouco mais recentes, como é o caso da soberania sobre pedra branca, pulau, batu, puté, desculpa, mas eu não sei como... ...de mencionar esses termos, mas é a forma também como pedra branca é chamada pela Malásia, o território de Middle Rocks e South Lash. Como eu disse, então, o caso da Ilha de Palmas é paradigmático, ele acaba sendo um dos mais importantes, mais centrais a respeito dessa questão porque foi um dos primeiros em que, se não foi o primeiro especificamente, a estabelecer que a soberania sobre um título precário de descoberta não seria legal, não estaria de acordo com o direito internacional. Então, a ocupação é mais relevante para a validação de um título do que a própria descoberta. Esse caso, que é mais recente, Soberania sobre Pedra Branca, Middle Rocks e South Lash, foi julgado pela Corte Internacional de Justiça no ano de 2008. Trata-se de uma disputa territorial entre Singapura e Malásia, o Paulo aqui já apontou no início, sobre a soberania de ilhas localizada no estreito de Singapura. Então, Pedra Branca, que anteriormente era conhecida por Pulau, Batu, Puté, e atualmente denominada Batu, Puté, pela Malásia, e Middle Rocks e South Lash. De uma maneira muito, extremamente resumida que a CJ sobre Middle Rocks e South Lash. A Malásia, no memorial do caso de 2004, alega que tem um título original há muito antigo, já há muito tempo, para Pulau, Batu, Puté, ou seja, para Pedra Branca, e que é e sempre foi parte do Estado Malayo de Joró. Então, Pedra Branca faria parte do Estado da Malásia. e eles argumentam o seguinte, eu gostaria de apontar aqui, eu acho que é importante, é um ponto e que se repete, esse argumento se repete nos outros casos, a presença de Singapura na ilha como insuficiente para obter soberania sobre ela. ou seja, o simples, de acordo com a Singapura, a ocupação ali não seria, essa forma de ocupação não seria adequada, não seria suficiente para se definir a soberania. Por outro lado, Singapura afirma que a escolha de Pedra Branca como local para a construção do farol com autorização da coroa britânica num processo iniciado em 1847, constitui uma tomada clássica de posse baseado num título de soberania. Esse título foi adquirido pela coroa britânica de acordo com os princípios legais da época e desde então era mantido pela coroa britânica Então, na verdade, aqui houve, mais uma vez, uma reafirmação da efetiva ocupação como critério para se definir quais ilhas efetivamente pertenciam a quais territórios. Bom, outro caso, né, que é o caso do arquipélago de Chagos, bem mais recente, na verdade, foi uma opinião consultiva, que foi divulgada em fevereiro de 2019 sobre os efeitos jurídicos da separação do arquipélago de Chagos das Ilhas Maurício, que se deu em 1965. Essa opinião consultiva, como várias opiniões consultivas e aborda os efeitos jurídicos da separação do arquipélago das Ilhas Maurício, ocorrida em 1965. Essa opinião consultiva teve como objetivo responder a duas questões. A primeira questão seria a seguinte, eu vou ler aqui, se o processo de descolonização foi validamente realizado quando o Maurício, também conhecida como Ilhas Maurício, obteve sua separação do arquipélago de Chagos de seu território e se está em conformidade com o direito internacional, especialmente das resoluções da Assembleia Geral. E a segunda, quais são as consequências para o direito internacional da manutenção do arquipélago de Chagos sobre a administração do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, notadamente no que concerne a impossibilidade na qual se encontra Maurício de realizar um programa de retorno dos seus nacionais, em particular os de origem chagosiana. Então, aquele velho que teve um resultado, vamos dizer assim, de soberania e também de território, esses novos territórios, que foram absolutamente contra a própria tradição daquele território, ou seja, houve ali uma uma independência, não que a independência tenha sido indevida, mas nesse sentido, não se respeitaram os princípios básicos aí da autodeterminação dos povos, no caso aqui do arquipélago de Chagos. Então, simplesmente se separou da ilha e não se teve aí nenhuma consideração em relação ao princípio da autodeterminação dos povos. Unânime, né, a votação por 13, praticamente, por 13 votos a 1, a Corte concluiu que o Reino Unido deve, por fim, a sua administração no arquipélago de Chagos e que todos os estados devem cooperar com a organização das Nações Unidas com o intuito de concluir a descolonização de Maurício. Mais uma vez, reafirmando o critério de fixação de soberania pela ocupação e não pela descoberta. Então, como eu disse, com um caso bem mais recente. Então, só aqui para concluir, a hipótese da presente pesquisa relaciona-se, então, na verificação da jurisprudência sobre delimitação de fronteiras marítimas em relação a títulos históricos e, como eu já mencionei, deveria responder a seguinte pergunta, como os tribunais internacionais enfrentam a questão da soberania em relação a títulos históricos? A soberania nos casos analisados é concedida a partir da descoberta ou da ocupação? Então, nós concluímos que é aplicada a partir do critério da ocupação e não da descoberta. Na verdade, foi unânime aqui. Os casos confirmam, então, a tese de que esse título obtido por meio da descoberta é incipiente, é insuficiente e que a mera alegação da descoberta desassociada e do exercício contínuo da soberania sobre esse território descoberto não possui efeitos jurídicos. Nesse sentido, o caso da Ilha de Palmas é emblemático para a relevância dos temas tratados, bem como a sua conclusão que eu aconselho para quem não leu a ler a decisão que é bem interessante do caso que se deu em 1928 do Max Huber. Tem-se com esse caso então o reconhecimento e a confirmação da posse efetiva como título é entendimento que se respalda por sua vez no princípio da efetividade decorrente da ocupação originária e não da mera descoberta. Por outro lado, também esse lado arbitral do Max Huber reconhece que o título de aquisição de soberania embasados na conquista colonial não tinham mais validade no direito internacional para os modernos. Já chegou a essa conclusão em 1928. Tendência que como vocês perceberam se verificou também nos casos posteriores e até no caso anterior que é o caso da ilha de Tendade. Então basicamente essa a minha apresentação deixa eu verificar se a gente tem alguma antes da gente trazer algum questionamento comentário que eu queria fazer nessa questão dessa análise que a gente está realizando ali sobre os elementos da soberania eu vi até que comentou agora aqui no chat eu já ia até comentar uma das obras essenciais para compreender essa formação de fronteiras que a gente tem citado recorrentemente nos nossos trabalhos eu acho que destaca pela forma da escrita é uma obra pela Fundação FUNAG extremamente interessante eu acho que trazendo isso também para um pouco do contexto latino-americano a gente consegue pensar nesse elemento nessa dicotomia entre ocupação descoberta e até o princípio da autodeterminação dos povos trazer também a discussão das Ilhas Malvinas embora a ONU tenha se manifestado que as Ilhas Malvinas estão em águas territoriais argentinas e vamos lembrar que não foi exatamente numa liga sobre essa soberania a ONU manifestou ao reconhecer a extensão das águas da plataforma continental argentina que assim como o Brasil ela pleiteia por um reconhecimento cada vez maior da sua da sua área e embora isso não gera nenhum efeito em relação ao Reino ao Reino Unido o Reino Unido inclusive já se manifestou nesse nesse sentido e a gente pode observar trazer também esses elementos nessa discussão no comício foi no comício desculpa no referendo uma consulta popular quase a integralidade da população preferiu continuar em território vinculado ao Reino Unido e não ao território argentino então a gente vê que até mesmo aqui na América Latina essa discussão é um tanto quanto importante a definição desses elementos exato bom saudações aqui aos nossos amigos do chat tem uma pergunta Paulo professor Fábio não é só porque o senhor está aqui não mas a sua obra é utilizada mesmo até porque eu acho que é uma pesquisa recorrente que eu e o Paulo temos alguns anos eu já diria né Paulo a respeito da análise desses casos sobre o ponto de vista das fronteiras maríticas muito importante essencial para nós tem uma pergunta aqui da professora Carmen eu acho que é não tem razão professora Carmen ela diz o seguinte sabem se formar se já foi pacificado o conflito entre Austrália e Nova Zelândia contra o Japão inclusive levado ao Itlows mas não julgado sobre a captura desmedida do atum de barbatana azul não é verdade é uma espécie a senhora tem toda razão é um conflito fronteiriço sim devido ao caráter migratório desse peixe então eu cito é um dos casos da minha tese um desses casos do Itlows na verdade esse caso do Itlows ele é multidisciplinar no sentido em que ele aborda várias áreas do direito é um exemplo de análise que pode ser nacional porque tem aspectos de comércio internacional de direito internacional ambiental e outros até eu não sei dizer efetivamente se teve alguma você saberia Paulo? depois ali no ano de 2000 o tribunal arbitral ele reconheceu pela sua incompetência e ele revogou as medidas provisórias tomadas pelo Itlows a discussão ela ainda gera um certo desconforto entre os países mesmo que a gente tenha acho que 25 ou 26 anos já aproximadamente na comissão para a conservação do atum na zona que é uma além da União Europeia participam ali oito nove países dentre os quais Austrália Nova Zelândia e Japão então o esforço para que isso seja gerenciado ali dentro da comissão mas os países não deixam de esconder sua insatisfação se não a última vez que eu me detive mais atentamente esse caso em 2017 2018 a discussão ali dentro da comissão era que o Japão falava que ele não tinha controle sobre todo esse tipo de pesca aquela ideia de que o Estado não consegue controlar todas as embarcações pesqueiras que ele exerce o seu esforço dentro da devida diligência mas o caso não foi continuado em arbitragem pelo menos que se tenha notícia aquela arbitragem quando da medida provisória do Ítolos ela foi descontinuada se os Estados acabaram iniciando outro procedimento arbitral ou se eles estão resolvendo de alguma outra maneira na comissão a gente também tem essa questão do sigilo mesmo na arbitragem internacional não sendo confundida com a arbitragem internacional entre países entre Estados que a gente consegue voltar para aquela discussão até que ponto essa publicidade ou seja a ausência de publicidade da arbitragem pode atrapalhar a evolução sistêmica do direito internacional mas salvo melhor juiz pelo menos não teve grande notícia continuidade do caso numa instância arbitral a comissão tem certeza que mais de 24 anos e tentando resolver de alguma maneira essa questão mas ali a gente vê também uma questão geopolítica um tanto quanto presente Austrália e Nova Zelândia elas têm uma embora a gente pleiteia pela igualdade de estados no plano internacional a gente sabe que no aspecto comercial ela tem muito mais força para objetivar uma negociação e uma contenção de medidas com o Japão do que outros países que também são regiões pesquisas tem com com os grandes países pesqueiros né verdade o professor Fábio faz um comentário que realmente a delimitação territorial é é um tema denso né mas o o senhor o aborda de uma maneira muito clara mas ao mesmo tempo também aprofundada obrigada professor Fábio e hoje e esse tema a gente tem casos tanto no no Itos como na Corte Internacional de Justiça independente a evolução tecnológica trouxe uma nova roupagem para a delimitação de fronteiras os estados agora que eles têm mais condições de o que o Estado tem mais condições de fazer uma exploração em novas áreas ele tem um interesse na exploração dos fundos marítimos a possibilidade tecnológica de perceber a extensão da plataforma continental trouxe um novo interesse pela delimitação de fronteiras principalmente para países que não não tem costas conflitantes né como Brasil Argentina Chile que não por mais que estendam suas áreas eles não vão ter que se submeter ao segmento de divisão e compartilhamento dessas áreas agradeço a Ana que está aqui nos assistindo também acho que o tema ele está cada vez acendendo novas reclamos a própria participação da sociedade civil da organização dessas empresas de exploração marítima elas têm gerado uma pressão para que os estados se posicionem internacionalmente em relação à extensão ter auxiliado na obtenção desses estudos que a gente ontem presidiu o painel da professora Joana Stelzer que ela estava falando de comércio justo de fair trade e é uma coisa que eu tenho defendido com bastante afinco a gente tem que entender que as empresas que geram a explora que exploram o mar não necessariamente elas são inimigas à conservação do meio ambiente a gente não pode estabelecer uma discotomia que ou se explora o mar e não se conserva o mar ou se conserva o mar e não se explora economicamente o mar é possível encontrar esse equilíbrio as empresas elas estão cada vez mais dispostas a esse equilíbrio obviamente falar que eu não estou aqui advogando por uma governança sem a participação do Estado obviamente o Estado é um elemento fundamental para isso para estabelecer os limites quando a gente fala de empresas tanto de navegação como de exploração offshore a gente fala de um meio muito diverso que tem diferentes posturas empresariais mas a gente consegue entender essas empresas também como um importante elemento da conservação professora Carmen Pimenta fala muito bem dessa conservação no seu livro Futuro Azul como a gente pode gerar uma exploração eficaz eu acho que a gente precisa na mesma linha da ideia do comércio justo também pensar nessa exploração e entender que ela é essencial para o desenvolvimento mas ela pode ser feita de uma maneira consciente que essas empresas a ideia que a empresa é uma inimiga da conservação do meio ambiente e que a gente tem ali polos diversos ela é ultrapassada e ela deve ser ultrapassada a gente tem que pensar em mecanismos de otimização eu acho Paulo você mencionou também no início a questão das ilhas artificiais também eu acho que é uma são novas fronteiras e como o próprio nome diz artificiais em detrimento da soberania dos outros territórios aqui não tem como não falar do mar do sul da China nesse sentido também que é um problema é um dos grandes problemas na minha que modesta opinião que vai ser sem delimitação de fronteiras marítimas eu acho que a gente pode pode mencionar aqui também esse exemplo apesar de não terem relação direta com os casos sim a gente também pode falar ali de silêncio que embora muito menor exatamente não seja um estado quando o direito internacional for apreciar essa questão ele vai gerar uma jurisprudência que vai ter efeitos positivos ou negativos dizer se uma plataforma de exploração de petróleo desativada pode ou não servir para constituir um estado além das próprias ilhas artificiais não só aquelas que são deliberadamente construídas mas também aquelas que se formam pelo lixo as correntes acabam gerando aglomerações em determinados locais e essas aglomerações de lixo se tornam sólidas a ponto de aguentar elevados os pesos um prédio pode ser construído tem um estudo obviamente ele precisa de maiores análises um estudo que foi divulgado pelo Greenpeace que algumas ilhas de lixo no oceano elas chegam a aguentar 4 toneladas por metro quadrado é uma resistência que é muito maior do que muitas cidades que a gente tem então essa apreciação que o direito internacional vai ter que dar e ainda mais quando a gente ainda vive essa discussão se o direito internacional ele caminha para a unidade ou para a fragmentação é importante a gente se ater a essa evolução histórica essa apreciação ela vai gerar uma mudança a gente acaba pensando quem vê de maneira mais desatenta se lembra e pensa é uma brincadeira de um cara ele queria que a filha dele fosse princesa em algum lugar também tem outro território nesse sentido ele está ali brincando mas é uma brincadeira com o principal sujeito de direito internacional quem é o Estado como se conscritura o Estado como o Estado se vincula ao território e o que no marco conscritura o território essa discussão a gente não vai poder se furtar dela por muito tempo e as respostas tanto que os Estados ou que o direito internacional pela sua função jurisdicional vão dar vai trazer uma interpretação a gente não pode se furtar dessa decisão Sim, sem dúvida professora Carmen nós é que agradecemos essa obra também é essencial para o estudo do direito do mar e do direito marítimo sem dúvida nenhuma Eu acho que já direcionando para essas nossas últimas conclusões é importante hoje e à tarde a gente vai estar discutindo novamente a temática do direito do mar principalmente do ensino na graduação mas é importante a gente também pensar nessa afinidade necessária com a temática do direito do mar eu acho que quando a gente pensa nesse aumento progressivo da participação da sociedade das organizações internacionais das empresas sejam como atores ou sejam como sujeitos essa a gente pode discutir de maneira por horas se os Estados vão se manter como o único sujeito ou se a pessoa pública e jurídica vão atender esse fato eu particularmente acredito e não só vão como deve mas é uma discussão que ainda permeia muitas coisas no direito internacional uma discussão ainda bem acalorada mas o tanto que essa participação é necessária também para a gestão do mar eu acho que muitas vezes a gente pensa na gestão do mar sem incluir as empresas de navegação sem incluir uma série de outros agentes que são importantes é importante que o Estado no exercício do seu poder soberano sobre as empresas que são constituídas em seu Estado ou que navegam em seu Estado consigam firmar ali uma parceria e contar com essas empresas para a observação do alto mar para uma série de práticas que ocorrem sem que o Estado tenha condição técnica ou mesmo própria de passar navegar o alto mar de uma maneira ou mesmo com satélites a ponto de perceber isso o tempo todo é importante que a gente inclua tanto na preservação acho que todos esses temas permeiam essas novas utilizações do mar mas sempre que a gente falasse há 100 anos atrás ou se a gente falar daqui a 100 anos a gente vai estar falando de novas utilizações do mar a gente conhece menos sobre o mar do que sobre a lua sempre que investiga no cielo a gente tem menos artigos sobre mar do que sobre a lua então a gente ainda tem muito a descobrir e é importante a gente conhecer como essa evolução se dá incluir esses novos agentes para conseguir encaminhar para uma perspectiva cada vez mais sustentável hoje eu acho que a gente quando eu costumava falar isso com os meus alunos de graduação que quando a gente enxerga o direito hoje não só o direito internacional a gente tem que estar com óculos que uma das lentes são os direitos humanos e outra é a conservação do meio ambiente hoje eu não posso mais enxergar o direito sem esses critérios interpretativos e essa análise é um tanto quanto importante para isso bom obrigada Paulo pelas suas considerações aqui no nosso análise do nosso trabalho eu agradeço imensamente aqui a audiência em especial as manifestações aqui do chat eu vou encerrar essa sessão mas antes eu gostaria de fazer um convite para que vocês continuem assistindo as palestras agora da manhã da tarde da noite em especial a nossa o nosso painel temático o que vai ocorrer aqui nessa sala três mesmo às duas e meia é da tarde estudos em direito do mar para a formação do cientista do direito uma proposta pedagógica então a nossa o nosso objetivo aí foi criar uma proposta pedagógica para se ensinar para se ter uma abordagem de direito do mar em sala de aula então eu convido todos a participarem a ouvir e as outras obviamente que também as outras palestras os outros painéis temáticos então eu agradeço muito mas alguma consideração Paulo falando já estou fechando aqui estou satisfeita agradeço a Direito Internacional por esse espaço convido a todos a continuarem acompanhando as palestras muito obrigada obrigada pela atenção de todos e nos vemos aí nas próximas sessões até mais então então é